Música MMA, um esporte que cresce a passos largos no Brasil, é muito praticado aqui em Linhares. Atletas se preparam para disputar mais uma competição oficial em Colatina contra adversários de todo o estado. O MMA é um dos esportes que mais cresce no Brasil e pelo destaque que já ganhou na mídia nacional e internacional, muita gente acabou adepta a essa categoria de luta. Aqui em Linhares não é diferente. Hoje, cerca de 30 pessoas fazem aulas de MMA aqui no município. Hoje o GOL MMA tem crescido no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos três cinturões campeões mundial, que é o Anderson Silva, José Aldo e o Júnior Cigano. E com isso, por estar brasileiro lá fora representando a gente, o esporte cresceu muito no Brasil. E hoje em Linhares, no Espírito Santo está crescendo, em Linhares também temos vários destaques, vários atletas, igual nós temos o atleta Anderson Biscoita, que hoje já tem seis lutas. Ele defende um cinturão hoje do Raider Superfight e do Linhares Superfight também, que foi campeão na luta principal recentemente. Não é à toa que o esporte na região já virou papo sério. Dez atletas profissionais de Linhares treinam diariamente para participarem de campeonatos. O próximo que os atletas irão participar é o quinto Colatina Fight, que vai acontecer no dia 14 de abril no município de Colatina. Para esse evento, dois linharenses foram escalados para competir. Os nomes são Aldecir Cardoso, que já foi campeão do quarto Colatina Fight no ano passado, e Ricardo Prates, que vai lutar profissionalmente pela primeira vez na categoria de até 77 quilos. Ricardo disse que está se dedicando aos treinos para fazer bonito. Nós estamos treinando duro aqui na academia e o nosso treinamento está sendo focado para chegar lá e ganhar essa luta. Então as nossas expectativas são as melhores possíveis e é a minha primeira luta, mas eu vou fazer tudo para trazer essa vitória para Linhares. É nessa academia daqui de Linhares que as aulas de MMA acontecem. E é aqui também que os atletas profissionais se preparam para as competições. E nesses últimos dias, este tatame aqui está bastante movimentado, já que os atletas estão treinando pesado para o quinto Colatina Fight, que acontece no próximo final de semana. Nós estamos tendo acompanhamento com o pessoal treinando que está acompanhando os atletas, um nutricionista que está acompanhando, então a preparação está sendo bem forte para essa luta. Eles estão indo para ser campeão. Agora é só aguardar os resultados do quinto Colatina Fight e ver se Linhares consegue mais títulos através dos atletas de MMA, um esporte que está conquistando a cada dia mais linharenhas.